E você, o Dream, andou de pokémon? Sim. O que conhece em batalha de pokémon? Pokémon. Vamos lá. E aí, dois. O que é o nosso? O que é o nosso? O que é o nosso? E aí, você? O que é o nosso? O que é o meu? O que é o seu? Tchau, tchau, tchau. Não! Não! Que coisa que eu digo! Não... Que coisa que eu digo! Que coisa que eu digo! Que coisa que eu digo! Eu vou fazer isso! Estar! O que é que eu vou fazer? Tchau, tchau. 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 Puso! 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 Puso, por sete aqui eu não vou... Puso! Puso, por sete! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.